E o ministro da Justiça emitiu uma nota afirmando que Flávio Dino, aliás, o Ministério da Justiça emitiu uma nota afirmando que Flávio Dino vai determinar a abertura de um inquérito policial para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na região. O ministro participou também dessa comitiva que visitou o local, esteve ali junto, viu com os próprios olhos a situação, a questão da desnutrição, o abandono sanitário na região e, em uma nota, o Ministério informou que a Polícia Federal vai ficar responsável, então, a partir de amanhã, segunda-feira, pela investigação determinada pela pasta para apurar, então, quem são os responsáveis e punir esses responsáveis após serem identificados. O governo divulgou que 99 crianças e anomame morreram devido ao avanço do garimpe ilegal na região. Esses dados são referentes a 2022 e as vítimas foram crianças entre 1 e 4 anos. De acordo com o governo federal, as causas de morte são, na maioria, desnutrição, pneumonia e diarreia.